Algumas pessoas me perguntaram sobre micose, né? Esse tempo de inverno, principalmente, a gente às vezes fica com mais frio, o idoso não seca o pé direito, né? Fica tudo muito mais úmido e às vezes aparecem essas benditas micoses. E algumas pessoas têm me perguntado, Adelane, meu idoso tá com micose, ou então piorou a micose do pé do meu idoso? Ou da mão do meu idoso? O que eu posso fazer? Existem vários tipos de micose, gente, vários. E aí tem uma coisa que é muito importante a gente falar, quer ver? O idoso que você assiste, ou o seu pai, ou a sua mãe, tem micose? Coloca aqui pra mim, pra eu poder saber. Coloca aqui pra mim. O seu idoso que você assiste, ou a sua idosa, ou de repente... O seu pai, ou a sua mãe, ou o seu tio, tem micose? Olha, a Eliane tá falando que a idosa dela é diabética, tem pele muito ressecada e tem micose na unha. A Rose tá falando que a dela tinha, a Maria Cícera falando que tem. O que que acontece? Maria Lúcia falando que a dela tem. A Júlia falando que o irmão da idosa dela tem. A Lourdes falando que o irmão da idosa dela tem. A Camila falando que a idosa dela não tem, mas o pai tem. Enfim, a micose é uma coisa muito comum. E às vezes você acha que seu idoso não tem micose e ele tem. Quer ver um exemplo? Sabe aquela unha grossa? É uma unha muito grossa, que você tenta cortar e é muito difícil, porque é uma unha muito grossa. Aquilo ali é um tipo de micose. A micose, às vezes, é daquela que a unha fica solta, fica um buraco debaixo da unha. Tem uns que a unha fica porosa. Tem uns que vai comendo a unha realmente. Existem vários tipos de micose, entendeu? Então, às vezes, você acha que seu paciente não tem, que aquela unha dele é uma unha normal, que a unha dele é mais grossa mesmo e não é. Pode também ser micose, tá? E aí, o que acontece? É necessário que você leve esse idoso no dermatologista. É ele o médico responsável sobre como cuidar dessas micoses. É ele que sabe com a medicação correta. Micose é chato de tratar, sabe? E às vezes nem cura tem. Então, é muito importante vocês ficarem atentos quanto a isso. Porque isso pode espalhar em todas as unhas e às vezes pode até ser transmissível, né? Normalmente não são, tá? Mas é necessário você perguntar para o médico, para você cuidar de você também, né? Por isso a importância de vocês calçarem a luva. Muitas pessoas falam, ah, eu não tenho nojo do meu idoso, né? Eu faço a higiene dele, cuido dele sem luva. Só que você também pode contrair alguma doença. Então, é importante calçar a luva, ok? E até levar esse paciente ao médico é que é muito importante manter a área seca. Então, terminou de dar o banho no idoso, seca o pé dele entre os dedos, né? A gente está com uma idosa agora que vai perder o terceiro dedo do pé por falta de higiene, de secar direito. Essa paciente tinha diabetes, tem, né? Diabetes no estágio avançado, não fazia dieta. E aí, o terceiro dedo do pezinho dela, então, tipo, é o dedinho do meio do pé, né? Ela estava com frieira entre os dedos e não secavam os pés do idoso, né? Entre um banho e outro, então, aquilo ali ficava úmido. Então, quando foi ver, aquela frieira já tinha entrado lá dentro, tinha feito uma ferida enorme. E esse dedo começou a ficar preto. Por isso que as pessoas desconfiaram. Então, infelizmente, a paciente já tinha perdido esse dedo. Esse dedo já estava sem circulação há um tempo. Então, como a gente já estudou e já falou sobre isso, né? Quando a gente fica sem circulação numa região, a gente precisa do oxigênio em cada partezinha do nosso corpo. A minha orelha precisa de estar passando aqui, né? Oxigênio pra poder circular, pra mim poder não necrosar essa área, minha boca, meu nariz, a minha mão, meu pé, a minha mama, tudo em mim precisa de estar circulando sangue. E aí, ela não percebeu isso, né? Quando foi ver o dedo que estava preto, ela já tinha perdido aquele dedo. Quando que perde o dedo? Quando necrosa, né? Quando aquela carne, ela morre. Por quê? Por falta de oxigênio. Paciente diabético, ele tem uma tendência maior a ter o pé diabético, né? O que é o pé diabético? É um pé que tem uma circulação ruim. Que às vezes, qualquer situação, uma paciente minha no Rio, eu já até comentei isso com alguns, né? Não sei se vocês que estão aqui já ouviram isso. Uma paciente minha no Rio de Janeiro, ela perdeu o pé também, chegou a perder a perna inteira. E depois teve que amputar a outra perna, né? Por problemas de infecção hospitalar. Porque não cuidava do pé, era diabética, comia feito uma danada. E ela morava numa casa daquelas de taba corrida, sabe? E entrou uma farpa no dedinho dela. E ela nem percebeu. Quando foi ver, já era tarde demais. Aquilo já estava tudo necrosado. Então, assim, se você assiste um paciente que é diabético, você tem que ter muito zelo com o pezinho dele. Então, todos os dias, quando você estiver dando banho nesse paciente, ou que ele terminar o banho, você fala, seu fulano, agora é a hora da nossa massagem. E aí, você pode fazer uma massagem no pé desse paciente. E, ó, tá de olho em cada dedinho, em cada lugarzinho entre os dedos, né? Reparar, conhecer o pé do paciente. Que se aparecer ali uma pintinha diferente, você sabe. Você olha e fala, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Então, é muito importante vocês ficarem atentos quanto a isso, tá? Eu sempre falo com os meus cuidadores que, se você tem um paciente diabético, paciente diabético é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Então, você tem que ter esse cuidado. E também, né, se preocupar em cuidar dos pés desse paciente. Porque, às vezes, é pelo pé que começa todo um transtorno, né? Todo um pesadelo ao cuidar daquele paciente, ok? A Leite tá falando de óleo de girassol, manteiga de karité, né? Que pode usar. Então, o que que acontece? O problema de óleo, de manteiga, dessas coisas no pé, é que pode escorregar, né? Então, assim, você pode, se você quiser, pra hidratar, ou pra fazer a massagem, você pode até fazer. Mas depois tem que tirar bem aquilo ali, porque se o paciente andar, ele pode escorregar, tá? Se for na hora, né, de dormir, de repente, passa no pezinho do paciente pra ele dormir, mas tem que ter cuidado se ele levantar à noite pra poder ir no banheiro também, né? Então, assim, qual que é a melhor indicação? Faz a massagem no pé do paciente, ou hidrata o pé do paciente, e depois tira isso, né? Deixa ele lá deitadinho meia horinha, depois tira isso pra não correr o risco do paciente... do paciente escorregar, tá? Existe... Quem faz o meu curso de cuidador de idosos ganha de presente um curso de cuidado para os pés. E é um curso completo, que a gente fala de todas as doenças que acometem os pés das pessoas. Dentro do curso, a gente ensina técnicas de relaxamento pros pés, ensina técnicas de reflexologia. Então, é um curso muito bacana, que vocês vão aprender técnicas pra cuidar dos pés, de pessoas, não só de idosos. Por que que eu me preocupei, né, em oferecer esse bônus? Porque esse é mais um curso que eu tenho, né? E por que que eu me preocupei em oferecer esse bônus pra vocês? Porque você é um cuidador de idosos em excelência, um cuidador de idosos que trabalha se preocupando principalmente em oferecer o melhor pro seu paciente, você tem que conhecer os pés do paciente, você tem que conhecer as lesões que podem acometer esse pé do paciente, ok? Então, fiquem atentos quanto a isso, porque muitos cuidadores não se ligam nisso, nem pensam que o pé precisa de tanto cuidado, né? Então, fiquem... Fiquem atentos quanto a essa situação. A Eliane tá perguntando, tem idade máxima pra ser cuidador de idosos? Não, nem mínima, nem máxima, né? Na verdade, tem uma pessoa que tá fazendo um curso comigo que tem 15 anos. Ela falou, olha, eu quero trabalhar com isso, eu sei que isso é o que eu quero fazer da minha vida, eu já tive experiência de cuidar de familiar meu, e eu quero aprender mais. E por que não, né? Se a pessoa tem desejo de aprender. E a outra pessoa, e já teve cuidado, tem cuidador meu que tem 50 anos, 60 anos, então, sem problema nenhum, ok? Silvana, em qualquer farmácia você compra. É porque lá no curso tem um cremezinho, né, que a gente pode fazer pra evitar rachadura, que usa a manteiga de karité. E ela tá perguntando onde compra. Em qualquer farmácia compra. Tem uma receitinha bem bacana lá, que ajuda bastante pros pés que ficam rachados. E é um curso também que você pode cuidar de você. Isso é legal, né? Porque a gente cuida dos outros, e quando a gente olha, o nosso pezinho tá lá, todo rachado, todo feio. Então, é um curso que você também vai aprender a cuidar de você. Isso é muito bom, né? É uma coisa que eu prezo muito, que vocês cuidem da saúde de vocês, que vocês têm que estar bem pra cuidar do outro, né? Não tem como você cuidar de alguém se você não tá bem com você mesma. Tá mesmo? Deixa eu ver. Se alguém tiver alguma pergunta pra me fazer, pode fazer agora nesse momento, tá? Pra eu poder estar ajudando a vocês. A Denise tá lá no YouTube falando, meu pai está com feridas nos calcanhares, usou um sapato apertado, e quando viu, caiu toda a pele e virou ferida. Ele é diabético, Denise? Então, o que que acontece? Muitas vezes, é exatamente dessa forma. É da forma que você menos espera que aparece a lesão no pé, né? É um sapato apertado, pisar, né? De repente, num caco de vidro, ou numa farpa, ou de repente, tá tomando banho e não tá secando entre os dedos, e aí dá aquela micose ali, né? Tem gente que chama de pé de atleta, né? Que é aquela micose entre os dedos, e pode ser o suficiente pra poder causar uma lesão. Então, você tem que ficar atento. Sapato confortável. Saúde. Tem aquela linha confort, sabe? Que é bem bacana, que você pode usar com o seu idoso. Então, fiquem atentos quanto a essa situação, que pode ajudar muito a vocês. Só que o que que é importante, né? Cada um de vocês pararem e pensar. Poxa, eu tenho um paciente diabético? Tem. Então, eu tenho que cuidar ainda mais do pé desse paciente. Meu pai é diabético, minha mãe é diabético? Poxa, então eu vou dar pra ele de presente um sapato da linha confort, sabe? Aquela linha que é toda pochoada. Por quê? O paciente vai ficar mais confortável, um tênis confortável. O paciente, eu não guardei a marca do tênis. Um paciente meu comprou um tênis tão bacana, sabe? Tão confortável, que eu acho que vocês deveriam comprar esse tipo de tênis, que iria ajudar vocês também. O seu paciente, um sapatinho leve, sabe? Que só enfia no pé do paciente. Então, é isso. Você vai procurar uma praticidade, né? Procurando conforto pro paciente. Então, fica a dica aí pra vocês, do paciente que vocês assistem. Como que é no dia a dia, né? É um paciente que tem diabetes. Opa! Se falou diabetes, você já vira a chavinha e pensa no pé do paciente. Sempre linca esse pé, porque tem uma tendência grande de ter problemas ali. Não só no pé, tá? Nas extremidades. Na mão também, tá? Ter atenção com os dedos, com a unha, né? Mulher que gosta de fazer unha. Tirar bife. Pode ser um problema. Ok? Porque essa circulação vai tender a estar, né? Mais deficiente nas extremidades. Ok? Só que o pé fica ali embaixo, né? Você quase não olha pra ele. Você quase não pega ele. Não cuida dele. A mão tá aqui, né? Você tá olhando o tempo inteiro. Agora, o pé não. Por isso que muitas vezes os maiores problemas acontecem no pé realmente. Ok? Para os pés com muitas varizes. Pode fazer a massagem ou requer cuidados. Então, Helena, lá no meu curso eu ensino a fazer a massagem no pé direitinho, né? Não sei se você tá no curso ou não. Mas o que é muito importante? Se você tá com varizes, significa que a sua circulação já tem alguma deficiência. Então, você tem que prestar atenção. E no médico, né? E no angiologista, que é o médico responsável pra avaliar, né? Se tem alguma coisa no seu pé, na sua circulação. Então, é importante você procurar um médico, tá? E a massagem, ela deve ser feita de baixo pra cima. Como assim, Erlânia? Não posso colocar meu pé aqui porque senão eles derrubam a live. Mas peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Peraí. A Maria da Paz tá falando que é manicure. Tem que ter muito cuidado, viu, Maria da Paz? Com paciente com pé diabético. Se for idoso, pergunta, o pé do senhor é diabético? Ou o pé do senhor é diabético? O senhor tem diabetes? Tenho. Aí você já fica com a anteninha ligada, não cutuca, né? Não faz nenhuma ferida porque pode ser o suficiente pra causar lesão nesse paciente, tá? A Maria Cícera tá pedindo, né? Fala sobre exercícios de face para pacientes que sofreram AVC. Então, lá no meu canal do YouTube tem um vídeo sobre paralisia facial. O que é paralisia facial? É quando um lado da face fica paralisado por algum tipo de alteração, tá? E aí tem vários exercícios lá que o paciente de AVC também pode fazer que vai ajudá-lo a estimular a musculatura, a face. Então, pode ser feito sem nenhum problema. vai estar ajudando a pessoa. Depois, entra lá no YouTube e procure exercícios. Desculpa, procure paralisia facial Erlaine Rezende. Vai aparecer um vídeo lá muito bacana, tá? Que já ajudou muitas pessoas. A Rosa Maria tá perguntando, Erlaine, quero saber se podemos interferir se percebermos que a família não está cuidando corretamente das feridas do idoso acamado. Claro, Rosa, você tá ali assistindo. Se você vê que tá errado, você tem que falar. Ah, a família ouviu, é... A família ouviu, mas não... Mas não fez o que eu falei. Você fez a sua parte, né? Você avisou o que era correto. Se a honra não quis fazer, aí já não é problema mais seu, ok? Ok? A Rana tá falando lá no Instagram. Para o pé que fez cirurgia de amputação de dois dedos, como melhorar a circulação? A cirurgia tem menos de uma semana e a ferida está aberta e continua sangrando. Então, Rana, a pergunta que eu ia te fazer é essa. Tem quanto tempo, né, que o paciente fez essa cirurgia? Porque o que acontece, até para você ficar atento, né? O nosso pé, a nossa caminhada, a nossa marcha, que a gente chama o nome correto, né? Ela tem algumas fases. Então, repara depois quando vocês forem andar. A gente pisa com o calcanhar, vai para a lateral do pé e termina no dedão. Então, a gente faz assim, na nossa caminhada. sola de pé, lateral, termina com o dedão. Sem perceber, a gente caminha assim, tá? Essa é a marcha correta. Então, você caminha e você apoia atrás e termina apoiando na frente. Quando te faltam, né, dois dedos, quando te falta um dedo, esse apoio vai ficar faltante, entende isso? Então, você vai ter que achar uma nova forma de fazer essa caminhada, de fazer essa pisada acontecer, entendeu? E aí, o que é muito importante você ficar atento no seu dia a dia? Primeiro, isso tem que fechar. Ah, mas como é que eu vou melhorar essa circulação desse paciente? Então, o paciente movimentando, né, o pé, subindo e descendo o pezinho, dobrando os dedinhos, ele já vai estar ajudando nisso. Só que enquanto ali tá aberto, tá sangrando, não pode fazer muita coisa, tem que esperar isso fechar. Só que o que acontece, ó, se acontecer, sei lá, de eu ter que fazer uma cirurgia aqui, ó, nessa região, em mim, abriu, fez a cirurgia, fechou, tá liso, tá vendo? Não tá mexendo, né? Eu fico com isso aqui bem paradinho, é mais fácil de fechar isso aqui. Se de repente foi no meu braço, fez a cirurgia, eu fico com meu braço paradinho. Ok. Quando é entre os dedos, o que acontece? tirou um dedo, tá aqui no meio, esses dois dedos, eles estão mexendo, por menos que a gente queira, ele mexe. E aí, às vezes, pode ser o suficiente pra infelizmente dificultar pra fechar essa ferida, entendeu? Então, vamos ficar atentos a essa situação, tá? Alguém tá me perguntando se essa massagem tá no curso. Tá sim no curso de cuidado para os pés. Então, quem não chegou nessa fase ainda, quem já fez o curso já viu isso, mas quem ainda não chegou na parte dos bônus, depois vai conhecer, tá bom? Beijo, gente! Fica com Deus! Tchau!